Olha aqui com a Léo Jaraguá, tentava ali encontrar Dieguinho, ali o corte decisivo, agora é Robinho, tenta lançar André Coelho, domina com o peito, aproximação ali de Léo Jaraguá a cortar, tenta já combinar ali com o cavirato, grande passa, Dieguinho, tentou colocar por cima ali do corpo de Roncárlio, as bancadas saltam ali das cadeiras com os adeptos a pedir algo mais que não a defesa ali de Roncárlio e é do outro lado agora Guita, que também faz uma magnífica defesa. Mais uma organização da Liga dos Campeões de Futsal do Sporting Clube de Portugal, atenção agora aqui Robinho, e é o golo de Robinho, aqui uma reposição. Cristiano na baliza, avança Cardinal, o remate de Cardinal e golo! Duplas que se vão juntando, estes duelos fixo-pivô são muito intensos. Fala precisamente no fixo do Benfica, André Coelho ali com a pressão de Cavinato, dá frutos esta pressão, a bola pertence ao Sporting. E a bola vai parar ali a João Benedito, a fazer uso das suas mãos, ele que foi o guarda-redes do Sporting no Portugal a demonstrar precisamente que ainda está em forma. Rafael Emi, jogador japonês, luz ao japonês, até na terceira unidade portuguesa e agora Panivarela! Deu a sensação de golo! Deu a sensação de golo aqui no papelão João Rocha. A Diagonal de Panivarela a arrematar, vamos ver. Torrá aqui a levantar para Robinho, ali com a Léo Jaraguá. Ainda Robinho ali com a Léo, ganharam o ressalto, o remate de Fendiguita. Fendiguita, reposição para os encarnados. Aqui está o lance de Robinho para mais uma do Emi. Ainda Emi a pisar, puxa para o lado esquerdo, deixa agora aqui com a Torrá, Torrá agora para Robinho. Robinho ali com a Pedro Cari, puxa para dentro, pausa novamente, agora sim, puxa o remate! Sai forte por cima ali da baliza de Guita que ainda toca e vai ser canto para o Benfica. Aquela estirada de Guita que ainda de raspão, ainda toca na bola. Corta de cabeça a Léo e vai o Sporting novamente com a Diaguinho. O remate defende a Bruno Coelho! Bem, o que dizer de Bruno Coelho? Guarda-redes aqui avançado a vir para trás e a defender este remate o Sporting. Atenção agora, são 4 para 3 do Benfica, bola aqui com a Torrá, bola aqui com a Robinho. O remate e grande defesa de Guita! E depois corta a Diaguinho! Que defesa de Guita! Grande o guarda-redes, grande, muito bem Guita, não desfez a posição, ficou em cima. A finalização de Robinho é extraordinária, mas Guita a fazer a diferença. Um minuto, Robinho, aqui para Bruno Coelho. Novamente Robinho, pressão ali de Léo, fechou ali também bem. Agora Torrá, aparece ali Fernandinho, tentou colocar em fites a bola, passou. Passou toda a área do Sporting e saiu pelo lateral. Reposição para o Sporting. É, Léo vai fazer esta bola, era importante o Sporting conseguir, ter a bola. Novamente até Bruno Coelho, Robinho. Vamos defender o Sporting. Há para defender com tudo, bola aqui com André Coelho. André Coelho para Robinho. Ainda Robinho, ali a passar, entreguei André Coelho. Remate, bola no ferro. A bola no ferro e pertence ao Sporting. A bola pertence ao Sporting. Aqui grande oportunidade agora para o Benfica. Falávamos precisamente do remate do exterior. Eu tenho André.